E aí, Aderson? E aí, Adi? Temos aqui hoje pra ensinar vocês a como baixar o jogo do Minecraft Pocket One Editon. É isso, gatinha? É, isso aí. Então tá, vamos embora lá então, vamos mostrar pra vocês como baixa o jogo. E se você pensa que pode fazer de graça... Passar. E se você achar que não pode... Não pode. Ou então você continua tentando, tá? É o seguinte, tem várias maneiras de baixar o jogo de graça, tá? E nós temos aqui pra te mostrar a maneira mais fácil de baixar o jogo. É isso, gatinha? É, é isso. Então tá, pedindo que vocês não curtam... Não curtam. Sabe por quê, gatinha? Não. Porque o vídeo é uma bosta. Então vamos lá, vamos continuar. Então se você quiser ver como baixa o Minecraft Pocket One Editon, olha o vídeo até o final. Fechou, gatinha? Fechou. Então vamos lá. Vamos começar no começo, porque começar no fim também não dá. Então não é, gatinha? É. Então vamos lá. Minecraft Pocket One Editon. Clicando na Play Store, no Google Play, você vai lá e escreve o teu Minecraft. Vai aparecer aqui, Minecraft Pocket One Editon. Dezenove e noventa e nove, gatinha? Apertando em cima. Dá o quê? Aceitar. Então vamos lá, vamos aceitar a porra aqui. Vamos ver o que que dá nisso daqui. Vocês estão vendo que aqui no meu Minecraft Pocket One Editon dá dezenove e noventa e nove. Como é que diz embaixo, gatinha? Saldo insuficiente. Então vamos continuar e vou mostrar pra vocês como é que faz pra baixar o Minecraft. Adicionar cartão de crédito. Então vamos adicionar o cartão de crédito. Você adiciona o cartão de crédito. O que tu tem aí, escolhe um. E? Salvar. Paga pelo jogo, gatinha. Ah, tá, né? Ninguém é tão burro pra... Salvar. Não, fazer um jogo de graça pros outros virem lá baixar, né? Você pode vir até a Play Store e clica num jogo tipo Minecraft Story Mode. Esse sim sai de graça, mas vai lá e joga pra te ver quantos episódios você consegue jogar de graça. Então, galera, só pra falar, não existe aí, hacker. De graça. Então, não existe. Porque se o cara inventar um jogo desses, ele vai inventar uma coisa para impedir que você... Baixe. De graça. Né? De graça. Outra também. No próximo vídeo que nós vamos mostrar pra vocês, nós vamos ensinar vocês a tirar vírus ou colocar vírus no teu celular. De graça. Ou ensinar como voar num pônei. Ah, é. Também tem essa gatinha. Pode ser o nosso próximo vídeo. Nós podia voar num pônei também. Ou nós podia ir lá no nosso potreiro, porque nós é gaúcho daqui do sul. E podia pegar o nosso... Como é que é o nome daquele cavalinho que tem o chufrezinho na testa? Aquele? É. Aquele lá é o... Eu acho que é o pônei. Não, aquele pônei é o pequenininho. É, o pônei. Que tem o chufrezinho na testa é o... É o unicórnio. Ah, então tá. Então nós podemos mostrar a vocês a como pintar o teu unicórnio. De que cor, gatinho, que tu escolhe? Ah, eu acho que eu vou pegar vermelho. Vermelho. Então no próximo vídeo nós vamos ensinar vocês a pintar o unicórnio de cor vermelha. Fechou então? Um beijo do Jader. E até o próximo vídeo. Beleza então. Tchau. Tchau.